Manos, antes de começar o vídeo, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal, se inscreve, tá? A gente tá rumo aos 100 mil inscritos Então, antes de começar o vídeo, não esquece, tá? De clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo Mais uma vez importante, tá? Nesse exato momento eu estou em live, tá bom? Quem quiser, cola aí, que o nome é esse aqui, lá no site roxo Chega junto que a gente tá jogando Minecraft e... vamos farmar umas paradinhas Meus lindos, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft É o seguinte, no último vídeo a gente fez aqui uma farm de pão, comando-lhe pão Tá ali nossa farm de pão, muito louca, já está gerando muitos pães Fiz uma ligação muito louca aqui, ó, pra trazer Olha só, com água, tem um ejetor ali que traz os... que pega os pães E joga por um tubo muito louco, que fica exatamente aqui Aqui a gente desliga se a gente quiser pra não ficar essa barulheira chata, não é mesmo? Então, aqui fica um ejetor, aqui fica ejetando as coisas As coisas caem no pão ali em cima, caem nesse funil, nesse funil vai pra ali Então a gente liga aqui, ó Aí fica ejetando Olha que legal Aqui é um elevador que eu fiz pra eu poder subir, né mano? Pra gente poder subir aqui pra cima Porque é mó chato ficar dando a volta na montanha ali e tal Aqui eu cerquei tudo aqui pra evitar a bicha entrar Mas tá aqui nossa plantação muito louca Eu plantei também umas árvores aqui pra ficar mais bonito o ambiente, não é mesmo? Ah, também fiz essa cachoeira aqui, que essa cachoeira aqui na real é só pra enfeitar Mas é mais pra descer, ó A gente desce aqui Pou! A gente desce aqui na cachoeira, muito louca Bem louco! A gente aqui eu fiz um caminho que é o caminho que vai lá pra farm de trigo, muito louca Esse elevadorzinho aqui, ó, dá lá em cima Não vai subir rápido, não vai subir rápido Ai! Meio coração Meio, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Nossa, quase, hein, mano? Quase, foi por pouco, foi por pouco E estamos aqui em cima Olha aqui a palaquinha que o mano Lipão deixou É nóis, Lipão Tamo junto, valeu pela ajuda na farm aqui E, mano, no vídeo de hoje A gente vai fazer uma farm de ouro Mano, o bagulho aqui tá sendo só farm, né, véi? Então, vamos fazer uma farmzinha de ouro Deixa eu desligar aqui que... Fica um barulho chato aqui, véi Aí, enfim, aqui tem um cano, tá? Aqui tem um cano, uma tubulação muito louca que desce E cai aqui, ó, nesses... Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês Ai! Aí é complicado, não é mesmo? Ai, meu Deus, eu morri lá em cima, véi Olha lá minhas coisas, meu XP Meio nem ferrando, véi Vou voltar lá rapidinho, pegar minhas coisas E já volto com vocês Então os negócios caem ali De lá passa aqui, passa aqui E daqui, mano Eles caem na tubulação aqui atrás Que vem pra cá Que já tem aqui definido o separador de itens deles, ok? Depois eu vou fazer uma parada mais bonita Nesse negócio aqui Mais... Mais completa, né? Vamos fazer um separador de itens mais completo Com menos baú também Que tem muito baú ali Então pode ser um baú em cima do outro Cada baú com sua função, tá ligado? A gente vai tentar fazer uma farm de ouro lá no Nether Com... É... Pigments Então eu vou tentar fazer aqui Muito louco, véi Não sei como é que eu vou fazer isso, véi Mas a gente vai tentar E depois, vambora tentar dar uma... É... Uma arrumada aqui nesses negócios de baú Que eu quero mexer nessa ligação aqui Que eu não quero deixar com coisa Eu consegui toque suave na ferramenta da pá E eu posso pegar alguns gelos no bioma de neve Que eu posso, né? Fazer uma tubulação pros itens subir Né? Lá pros... Pros baú, tá ligado? E também tem que fazer um negócio aqui também Que eu vou fazer uma fazendinha Isso aqui vai ser uma área de curral, tá ligado? Então é por isso que tá assim feio ainda Mas daqui a pouco fica bonito E essa parte debaixo da montanha também vai ser reaproveitável Depois eu vou ver o que a gente faz aqui embaixo aqui Porque eu quero fazer uma mega sala de baú ali embaixo Então, vamos aqui no nether Já dá uma olhadinha pra ver o que tem por aqui Ó, temos um bioma novo ali que eu já falei Tem um bastião lá pra aquele lado ali Que foi no começo eu vi da série Tem um rio de lava muito grande aqui Deve ter, né, mano? Eu quero tentar fazer no rio de lava A farm de pigments Enfim, a gente procura aqui daqui a pouco Um rio de lava muito louco E lança essa farm muito louca também Vamos fazer com o nether rack Deixa eu ver se ela quebra rápido Ah, ela quebra rápido Essa picareta aqui, ó Eu vou formar um pouquinho dela aqui Na real, vamos fazer com o tijolo do nether Eu ainda não achei nenhuma fortaleza do nether não Eu vou fazer uma limpa aqui Nessa área, agora Uma timelapsezinha rapidão Limpando todos esses itens aqui Pra poder fazer tijolo do nether Pra gente poder, né, fazer um Uma parada mais bonita Não fazer de qualquer jeito o negócio, entendeu? Oh, shit Mexe com quem tá quieto, filhão Mano, se fazer uma pausa aqui rapidão Pra consertar a picareta Porque, né A vida dela tá no limite O problema é que eu acho que eu não tenho diamante Então eu vou ter que fazer picareta de ferro Como a gente tem muito ferro Vai ser bom, né A gente tem bastante ferro, mano Mas vai ser mais demorado Pra quebrar os netherracks Então Vamos aproveitar E atacar essas netherracks Todas aqui na No barril No carrinho Ó, pão aqui O que não vai faltar mais pra nós, mano Olha o quanto trigo já temos aqui, ó Vamos pegar aqui Já faz um pack de Falta mais um aqui Pra fazer um pack de pão, ó Um pack de pão, filho Um pack de pão, moleque Então eu vou fazer aqui As barrinhas de ouro também Faz aqui umas picareta de ferro Só pra poder garantir a vida Deixa eu pegar aqui Stick Não tem stick aqui, mano Será que os stick estão aqui? Ah, tá pronto aqui, ó Fazer umas picareta aqui rapidinho Porque eu tô sem diamante Então Por enquanto vai ser esse quebra galho aqui Vou guardar minha picareta aqui Machado eu não vou precisar por agora Ah pá, também não vou precisar por agora Deixa ela aqui guardada Por enquanto é só isso Então vamos lá, mano Voltamos à idade do ferro, mano Porque a gente tá sem diamante Beleza, mano Consegui deixar tudo lisinho aqui Era só mesmo pra poder pegar netherrack A gente já pegou bastante Destruímos aqui Destruiu uma picareta inteira E tem mais três aqui Quase destruída E mais essa aqui Que eu quase destruí também Vamos lá pro overrush Né? Pra poder Botar os netherracks Pra assar na fornalha É muito louco, ó O carvão já foi tudo Esse aqui Nossa, ainda tem netherrack Pra assar, mano Vamos encher mais netherrack Aqui, ó Taca ali netherrack, meu parceiro Taca netherrack Netherrack Vamos mandar ele de volta pra lá Vai lá assar Preciso desse carrinho aqui Eu quero fazer o sistema com a água Porque eu não preciso ficar esperando Esse carrinho vir até aqui Pra poder guardar as coisas Eu vou guardar as picaretas Essa aqui eu vou levar Que eu vou usar ainda Deixa eu ver aqui embaixo Se já tem uns tijolos Ó, tá vindo uns tijolinhos aqui Tem até peixe assado aqui Vambora Na real tinha que ter duas craft tables aqui, mano Eu acho que eu vou fazer isso Vou botar duas craft tables aqui Pra enfeitar também, né Não só enfeitar Não vai enfeitar, não Apesar que eu vou mudar tudo depois de lado Por que, né? Vou fazer duas craft tables pra deixar lá Duas por que, Igor? Uma pra enfeitar E a outra pra enfeitar também Mas eu vou usar as duas ainda Ok, tá tudo vindo A gente bota aqui assim, ó Porque aí a gente já faz isso aqui, ó Tu, 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 tu Já lança aqui assim, ó Pou, um pack Agora é só esperar o resto Dois mil anos depois Moleque, muitos packs Muitos packs É isso mesmo que a gente quer, fi Faz aqui, ó Mais 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 Por enquanto tá bom Já tá chegando mais aqui, mano Não para de vir Enfim, vamos lá Só começar, né Nossa base muito louca lá Ali, mano É aquele baixinho ali que eu quero dar uma explorada depois, hein Olha só, meu parceiro Tem um rio de lava bem legal no meio aqui, velho Eu acho que eu vou descer aqui E começar a fazer ali no meio, velho A gente faz uma farm De pigmas Com várias plataformas Vamos ver se vai dar certo Tá com medo? Tá com medo? O bicho tá com medo, mano O bicho tá com medo Tá nervoso Olha lá O bicho tá com medo Enfim, vamos lá, mano Vamos começar aqui, ó Na real Eu deveria usar o netherrack Pra esse aqui, velho Vamos usar esse tijolo aqui por enquanto Você é um filho de uma mãe Se você queimou minhas coisas, velho Eu vou ficar muito pistola com você, velho Vou ficar muito pistola com você, velho Se minhas coisas caem na lava Eu não acredito, velho Eu não acredito, mano Eu não acredito Safado sem vergonha, mano Olha isso, velho Minha espada tá aqui, seu safado Vem pra tu ver Sem vergonha, mano Olha isso, mano Nossa, mano Muita coisa caiu na lava, velho Minha pá caiu na lava, velho Não acredito, mano Enfim, mal acontecido, né? Fiz aqui a base Depois de fazer uma partida no chão Vamos lá pegar as coisas que faltam, mano Mano, é o seguinte Eu desisti Desisti daquilo ali Porque, mano Deu um trabalho, velho Eu tentei quebrar aqueles negócios lá Os tijolos nether Porque eu ia tentar fazer em outro lugar Porque aquele lugar lá Eu acho que não ia dar muito certo, não E eu acabei perdendo os tijolos nether Tudo na lava Que merda, hein? É triste Mas é a vida Enfim, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar fazer de outra forma, mano Porque eu já perdi muita coisa aqui Eu tô bem triste com esse vídeo, velho Não, eu tô muito... Esse vídeo aqui É o vídeo que vai me deixar deprê E é o seguinte Eu vou tentar achar diamante Pra não poder quebrar obsidian Que eu vou tentar fazer um portal Mano, eu vou fazer um negócio muito manual Muito louco, velho Eu tô muito bolado Eu perdi uma pá com um toque suave Que, pô, demorou muito Pra achar aquela... Pra conseguir esse livro, né? Demorou muito não, né? Na real, nem procurei muito Mas eu dei sorte de achar com o village Ih, eu precisava muito desse toque suave, velho Pra eu poder fazer um negócio de gila Agora ferrou, velho Eu vou tentar pegar uns villages Eu vou tentar fazer uma farm de villages depois Pra pegar eles e fazer o... O Beriago Nelvas muito louco aqui Uma sala de troca com eles, beleza? Depois isso aí Num próximo vídeo, quem sabe? Enfim, vambora lá Eu vim aqui pegar, ó Aqui, ó Eu troquei Acabei trocando tudo Porque tava tudo uma bagunça, velho Tava tudo uma bagunça Ferro aqui também Vamos pegar aqui Vamos fazer picareta E vou atrás de diamante, tá bom? Nossa Fiz um monte de picareta Mas só pegar esses aqui, ó Vou atrás de diamante Coisa rápida Não vou demorar muito Só achar um diamante Só achar um diamante Pra eu poder pegar o obsidian Só isso Tchau, tchau E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.